Olá, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gisele Santana e neste canal você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de colocar a sua hashtag novato para a gente te dar o bem-vindo. Se você já está há muito tempo, já coloca a sua hashtag fundão aí. É isso aí. Pessoal, se você ainda não deixou o seu like, já aproveita. Começou o vídeo, já deixa o seu like para depois você não esquecer. Compartilhe também esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas através desse conteúdo. E não esqueça de você se inscrever em nosso canal do YouTube se você não é inscrito e ativar as notificações para ser avisado sempre que a gente postar conteúdos novos aqui. Semanalmente tem vídeos aqui, conteúdos sensacionais sobre Libras no contexto religioso cristão do Brasil para você aprender, desenvolver, crescer na graça e no conhecimento e melhorar também as suas habilidades rumo à fluência na Libras na sua igreja. Beleza? Pessoal, hoje nós estaremos falando sobre textos bíblicos em Libras. Aê! Textos bíblicos em Libras. Uma aula muito boa, preparada para a gente estar conversando e dialogando sobre essa temática que é muito, muito importante e essencial. Muitas pessoas têm dificuldade quando a gente vai falar sobre textos bíblicos em Libras. Muitas pessoas têm dificuldade nesse sentido de interpretar, de sinalizar o que fazer, parábolas daqui, histórias dali, personagem dali. Enfim, fica ligado que hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O texto que a gente vai trabalhar hoje é um vídeo que eu sinalizei uma pregação aplicando aí Mateus no capítulo de número 8. Então fica ligado que a gente vai estar trabalhando esses pontos. Como que funciona quando a gente faz aulas aqui em Libras? Enfim, essa aula a gente vai mostrar um vídeo para você totalmente em Libras sinalizado. Não tem tradução, não tem legenda, nada. Você vai só assistir o vídeo. Giseu do céu, eu não sei nada. Não tem problema. Só assiste. Giseu, eu sei mais ou menos. Não tem problema. Só assiste. Giseu, eu já sei tudo. Não tem problema? Só assiste. Isso aí. Assiste o vídeo e depois a gente vai comentar um pouco sobre isso aí, os sinais que foram utilizados, o que a gente fez. A gente vai ver se a gente consegue fazer esse vídeo completo hoje. Beleza, pessoal? Então vou passar o vídeo, soltar o vídeo. Fica ligado. Prepare que a nossa aula já começou. É isso aí. Vamos lá. Vou soltar o vídeo para vocês. Dá uma olhadinha. Fica bem ligado. E a gente volta comentando e conversando um pouco mais sobre esse texto bíblico. Beleza? No 3, no 2, no 1, voltando para você, agora desliga as distrações e foque na aula. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí. Olha só, pessoal, a gente vai conversar um pouco sobre esse texto. Se você conseguir entender muito pouco, mais ou menos, entendeu nada, comenta aí pra gente. Esse texto, pessoal, é o texto que está registrado aí, a gente vai comentar no livro de Mateus, a gente já tinha falado sobre isso. E a gente vai ver alguns detalhes aqui, tá? Sobre essa história em específico. Então, vamos lá, ó. Aqui nesse vídeo, pessoal, ó, ele vai começar, ele vai começar organizando a sinalização. Ele vai falando assim, olha, eu estou aqui pra fazer algo, né? Por que que eu estou aqui? Então, ó, assim, a gente vai estar, é, conversando sobre um tema. Isso aqui é como se fosse as aspas, né? Abre aspas. Nós estaremos conversando sobre um tema, tá? E aqui, pessoal, ó, lembrando, né? Esse aqui pode ser tanto pra tema, como título, você consegue utilizar aqui o assunto, tá? Isso aí você pode utilizar. E aí, ele fala assim, olha, eu vou estar falando sobre, faz esse sinal, certo? Esse sinal aqui, ó, a forma da mão assim. Às vezes, pessoal, tem pessoas que vão estar, é, na igreja, que ela não vai compreender. Que sinal que é esse? O que que tá falando aí? O que que é isso aí? Então, é por isso que eu falei, olha, o nome, esse sinal, qual que é o nome? Aí eu escrevi, ó, Mateus. Percebem? Então, assim, é um recurso que a gente utiliza, uma estratégia de explicação, né? Então, a gente faz um sinal e a gente fala, olha, o nome desse sinal aqui é Mateus. Por quê? Porque, às vezes, vai ter pessoas ali que talvez não conheçam. Mas, se tiver ali na sua igreja, os surdos, e eles já conhecem sinais bíblicos, ele já tem um domínio muito bom dos sinais da Bíblia Sagrada, se você fizer só assim, show de bola, toca o barco, tá? Mas, se tiver alguém que talvez tenha uma certa dificuldade nesse sentido, é necessário, aí, interessante você explicar e fazer o uso do português para explicar o nome daquele sinal de forma clara. E aí, ele faz, ó, então, esse sinal é o quê? É da Bíblia Sagrada. Isso aqui, Mateus, está registrado aqui. Então, ele faz sinal de Bíblia, tá? Faz sinal da palavra de Deus, da revelação de Deus. E aqui, pessoal, ó, é feito assim, ó, o capítulo, ó, capítulo número 8. Lembra, normalmente, na Bíblia, tem uns números que são muito grandes, né? Números maiores, né? Então, esse é o capítulo. O versículo, você pode fazer o versículo assim, ó, versículo, tá? Que são as linhas menores, os números menores, tá? Então, ele faz, ó, capítulo 8, e o verso, ele faz 1 e faz assim, ó. Ou seja, o 1, aí, aí, depois o 2, o 3, as linhas que vêm na sequência, tá? Então, ele fez, ó, capítulo 8, verso 1, a seguir, certo? Ou verso 1, a seguir. Então, isso aí mostra aí qual que vai ser o texto preparado pra gente estar conversando, falando e sinalizando, tá? E aí, pessoal, ele fala assim, olha, o tema, certo? Dessa história, qual que é? O que é? Esse é o sinal de quê? Então, o que que tá falando esse tema? Então, o tema da história vai abordar o quê, tá? Muito bem, aqui, pessoal, ó, começa falando assim, olha, dá uma olhada aí, ó, fica ligado no que a gente vai estar falando. Então, é feito o sinal, assim, ó, de monte ou montanha, tá? É utilizado esse sinal aqui, ó, ó, esse sinal pra monte ou montanha, tá? Então, ele faz esse aqui, depois faz o sinal de Jesus e faz, ó, Jesus descendo. Da onde, pessoal? Da montanha que a gente colocou aqui, tá? Então, é por isso que, quando a gente vai sinalizar, é muito importante que a gente visualize a cena, a gente passa esse exercício, pessoal. Ah, Jesus, mas por quê? Porque, se você acompanhar o português, por exemplo, Então, Jesus desceu do monte. Não faz muito sentido visual. Então, a gente fez Jesus, ele tá descendo aqui na onde, ó, da onde que ele tá descendo, percebe? Visualmente, não tem uma estrutura, uma localização exata, específica. Não, certo? Então, a gente começou aqui, ó, com o monte, depois a gente fez o sinal de Jesus e utilizou o classificador de membros inferior, Jesus descendo do monte, tá? Quer dizer, eu poderia estar utilizando aí o classificador de membro superior, esse aqui, ó, Jesus descendo do monte? Também poderia, tá? Mas, aqui, fica muito mais visual, né? As pernas caminhando, ele descendo aqui. Então, é por isso, pessoal, uma estratégia muito legal, muito importante e muito interessante de você exercitar, presta atenção de atenção. É tentar imaginar aqui, porque o surdo vê por imagem. Então, tenta imaginar a cena e você sair do macro pro micro. Ou seja, do que é maior para o que é menor. Então, por exemplo, nesse caso, o que é maior? A montanha ou o ser humano? Nesse caso, Jesus aqui, de forma específica. É a montanha. Então, eu fiz a montanha e depois eu fiz Jesus. Então, fica claro, fica mais fácil. Por exemplo, se você vai falar que Jesus foi a casa da sogra de Pedro, qual que é o sinal que, pensando nessa loja estratégica que a gente está comentando, o que você vai sinalizar aqui? Primeiro. Isso, casa. Então, você vai sinalizar, olha, a casa, certo? Da mulher, da sogra de Pedro. Então, a casa. Aí, você faz Jesus, ele veio e ele entrou na casa da sogra de Pedro, percebe? Então, visualmente, a gente consegue ir organizando quando a gente usa essa estratégia. Pensa por imagem o que é maior e depois o que é menor. Então, a gente vai conseguindo organizar aqui. Lembrando, pessoal, como que é importante a distribuição do espaço. Nesse caso, a gente colocou a montanha aqui, colocou aqui do lado. O monte aqui. Então, se a gente colocasse o monte aqui, Jesus descendo aqui, ia ficar muito bagunçado. Então, a gente utiliza os espaços para sinalizar da maneira mais adequada, mais assertiva e mais visual. Tá bom? Tá bom, Gesiê. Beleza. Muito bem. Vou dar continuidade aqui. E aqui, pessoal, agora, então, fala assim, que Jesus, ele desce do monte. E aí, eu faço aqui, ó, eu faço aqui, ó, aqui, pessoas, ou pessoas, aqui, ó, tinha muitas pessoas. E essas pessoas olharam, estavam olhando, visualizando Jesus, percebe? Então, assim, como que a importância de a gente organizar e colocar isso de um lado, os personagens, essa distribuição, tá, pessoal? É muito importante essa distribuição. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, Gesiê, mas como que eu aprendo mais isso, de forma mais profunda, de forma mais específica? A gente explica isso no nosso curso completo, Bíblia 360 graus em Libras. Que tem os quatro pilares que a gente sempre procura trabalhar, certo? Um princípio forte, utilizando a Bíblia como ferramenta, praticando na igreja e sendo inserido na comunidade surda. No nosso curso completo, Bíblia 360 graus em Libras, você vai encontrar lá as principais histórias bíblicas de Gênesis, Apocalipse e um passo a passo. Tem uma professora surda sinalizando e ela vai colocando, distribuindo no espaço, fazendo a sinalização das histórias bíblicas e depois a gente vai mostrando, olha, por que que ela colocou aqui? Isso aqui, ó, faz assim, ó, fica melhor. Ó, isso aqui é a forma mais adequada. Você vai melhorando, conseguindo aí, é, tornar isso um hábito pra você, pra você praticar a sua igreja, tá? Mas, ó, o nosso curso completo, a gente não está com as vagas abertas no momento, então se você quiser, é, se inscrever pra lista de espera, o link tá aqui embaixo na descrição, beleza? Beleza! Muito bem! Então, essa organização, pessoal, ajuda muito nas histórias bíblicas. Então, eu coloquei a montanha aqui, show! Beleza! Coloquei Jesus descendo aqui, show! Agora eu coloquei as pessoas aqui, ó, legal! Agora as pessoas aqui estão olhando, a gente usa o classificador, ó, vários olhos, olhando, tá? Então, isso vai ficando claro o que a gente tá querendo dizer, tá bom, pessoal? Muito bem! Então, vocês percebem aqui, ó, que no espaço ficou distribuído, e a gente já sabe o que vai ser dito, como a gente organizou, tá? Porque, ó, Jesus desceu daqui, montanha aqui, beleza! Agora as pessoas aqui, tá? Então, a gente já conseguiu saber, ó, quem é quem, onde quem, como vai, o que vai fazer, percebe? Então, essa organização, pessoal, ajuda muito nas pregações, ajuda muito nas leituras de textos bíblicos que acontecem nas igrejas. Essa organização do espaço vai ser fundamental. Então, treinem, façam o exercício, depois que terminar essa aula, revejam, vai vendo os detalhes, isso ajuda muito, tá bom? Aí, agora, pessoal, ó, o que que é dito? Que Jesus, certo? Então, ó, não, é Jesus, né? Que Jesus, a gente colocou um monte aqui, Jesus desceu, e Jesus, ele está ensinando, ó, o sinal de ensinar, ó. Jesus está ensinando, nesse caso, pode ser, nesse contexto, esse sinal, o sinal de pregar, Jesus está pregando, ensinando, exortando, percebe? Ó, aconselhando tudo isso. Dentro desse sinal, a gente pode utilizar, tá? Mas tem o sinal de pregação, Jesus, tem, tem o sinal de conselho, tem, tá? Mas, nesse contexto aqui, a gente pode utilizar esse aqui, sim, tá? É, tem muitas pessoas que falam, não, não é, não é errado, tá, pessoal? Ó, dentro desse contexto, o que Jesus está fazendo? Ensinando, pregando, exortando, aconselhando, falando, percebe? Ó, o mesmo sinal. Então, nesse caso aqui, a gente colocou Jesus, ele está ensinando. E aí, aqui, ó, olha só o meu corpo, né? A gente está fazendo o processo anafórico, a gente está incorporando o personagem Jesus, Jesus ensinando. Aí, aqui, a gente vira pra cá, ó, virou, a gente já mudou. Quem que está aqui, pessoal? A multidão, isso mesmo. Então, aqui, a gente colocou a multidão, a gente fez esse sinal aqui, ó, esse sinal e depois esse. Esse sinal aqui é no sentido de estar absorvendo, aprendendo, está, é, interessada, né, aprendendo. E aí, esse sinal de aprender. Então, a gente usou esse aqui, que é, muitos surdos utilizam como uma gíria, né? Ah, está aprendendo, absorvendo, pegando. Hum, estou pegando, estou aprendendo. E esse aqui também, tá? Então, a gente vai utilizar esses dois, esse contexto que as pessoas estavam ali. E aí, fala assim, ó, ok, então, isso estava acontecendo. Aí, eu falo assim, ó, mas, mas, porém, entretanto, todavia. Tem um outro sinal pra mas? Tem esse aqui, ó, mas, porém, entretanto, todavia. Mas, ou esse aqui, ó, mas. Qual que eu uso, Eziel? Qual que você se sente mais confortável, tá? Não tem uma obrigatoriedade. Tem que usar esse sinal. Não, não, não tem. Fechou? Vamos lá, hein? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Aí, pessoal, o que acontece? Aí, eu falo assim, ó, então, aconteceu, você não te conta. Aconteceu o quê? O que aconteceu? Depois disso, mas, aconteceu algo. E aí, eu falo assim, ó, um homem, ele veio caminhando. Aqui, eu já utilizei o classificador, tá? De membro superior, que, ó, ele veio caminhando. Tá, quem? Um homem. Então, sempre antes de um classificador, pra você descrever, detalhar, explicar, sempre vai um sinal que vai ser a base. Então, nesse caso, homem. Pronto. Aí, você faz isso aqui. Por quê, Eziel? Porque se eu fizesse só isso aqui, ó, você não ia saber o que que era. Isso aqui é o número 1? Isso aqui é uma caneta? Isso aqui é um poste? Isso aqui é uma pessoa? Isso aqui é uma arma? Isso aqui é uma espada? O que que é isso aqui? Então, sempre vai ter um sinal como base. Nesse caso, homem caminhando, tá? Então, pode ser uma mulher. Se você for uma mulher, mulher, certo? Se você for utilizar, por exemplo, a história da mulher samaritana, em João, no capítulo número 4, você faz a mulher samaritana, certo? Você vai explicar isso aqui, ó, a mulher samaritana. Enfim. Mas, antes do classificador, se você for descrever isso aí como pessoa, você vai colocar isso aí de uma forma, como base, esse sinal. Beleza. Então, eu fiz o homem aqui, então, e aí a minha expressão é que tá tendo uma certa dificuldade aí a expressão, tá? Por quê, pessoal? Aí eu coloquei, ó, então Jesus tá ensinando, aí aqui aparece o homem e aqui a multidão, ó. Então, a gente usou um outro classificador aqui pra multidão, porque a gente já tinha colocado a multidão aqui. Lembra que a gente fez a multidão olhando, né? Não, a multidão olhando Jesus. Então, a multidão daqui, o homem tá passando entre eles. Tem muitas situações, pessoal, ou histórias que a gente pode aplicar isso aqui. Por exemplo, em Marcos, no capítulo de número 5, capítulo 5, perdão, tem a história da mulher do fluxo de sangue. Fala que tinha uma multidão e ela foi engateando, passando ali pela multidão. Você pode utilizar isso aqui da mesma forma, ela tentando lá até tocar Jesus, percebe? Então, tem várias situações que você pode utilizar isso aqui. A história de Lucas, capítulo de número 19, a história de Zaqueu, tinha uma multidão. Ele não tava conseguindo ver, ele não tava conseguindo ver. Você utiliza aí com os classificadores, tá? Beleza. Então, ele vai se aproximando, ele vai chegando, ele vai passando, passa a multidão, tá? Então, vamos lá, ó. Muito bem. Aí, aqui, pessoal, fala assim, ó, que esse homem, eu falei assim, esse homem, ele estava doente, ó, ele tinha uma doença, ele estava doente, tá? Qual doença, essa era a lepra, ele era leproso. Então, o sinal de lepra é esse aqui, ó, pega e joga, ó. Como se fosse a pele caindo, né, escamando, né? Então, a gente fez isso. E aí, pra complementar e ficar mais claro essa doença, né, eu fiz o sinal de vermelho. Eu fiz vermelho, assim, ó, e a expressão, ó, algo complicado. Nesse caso, Gisele, eu poderia estar utilizando a estratégia da explicação, fazendo um empréstimo do português com o alfabeto, escrevendo lepra? Poderia, tá? Então, você poderia estar falando assim, olha, então, ó, esse homem, ele estava doente, o nome da doença, lepra, ó, lepra, vermelho. Poderia? Poderia, sem problema nenhum, tá? Então, a gente explicou a condição desse homem que se aproximou de Jesus. Ah lá, então, a gente deixou visualmente claro o que está acontecendo. E aí, pessoal, vocês percebem que esse processo aí da questão do anaforismo, né, o processo anafórico de você incorporar os personagens, fica muito claro e muito interessante na hora que você está sinalizando, porque, por exemplo, eu fiz assim, ó, eu fiz o homem se aproximando de Jesus, e aqui eu fiz Jesus virando para ele, vendo ele, olhando o homem naquela situação. Então, esse processo aqui é muito interessante. Mas esse processo só dá certo, só fica claro, quando você organiza os personagens da melhor maneira possível. E isso aconteceu, pessoal, no início, quando a gente separou o monte, Jesus descendo, a multidão, a gente conseguiu organizando o personagem no espaço, aí facilita fazer a estratégia do processo anafórico, incorporando o personagem, utilizando as falas, né. Então, isso aí facilita. Então, a gente coloca o homem ajoelhando e pedindo para Jesus. para me curar, ó, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Então, fiz que ele se ajoelhou, ele pediu, ó, pediu, se ajoelhou, pediu, ó, Jesus, ó, se o senhor puder, o senhor pode me curar. O sinal de cura é doença, mas sumir, ó. É um sinal composto, tá, doença, sumir. Ou seja, curar, tá, ó, curar. Tem gente que faz curar assim, ó, curar, ó. Curar, curar, tá. Então, é essa a ideia do sinal. Beleza. E aqui, pessoal, fala assim, no texto bíblico, que ele adorou Jesus. Então, fiz o processo de adoração, ele fazendo esse sinal de adoração, ele fazendo um sinal de rendição, né, como se fosse de um súdito, ou um servo, diante do seu rei, ó, ele adorando, prestando as homenagens. Então, ele fala, olha, congratulando, né, dando os parabéns, porque ele é um ser superior, ele é o senhor, ele está em grandeza, ele é o altíssimo, então, ele está adorando a Jesus, tá. E aí, Jesus, ó. E aí, fala assim, ó, Jesus, e Jesus, antes de tocar, falou, realmente, ó, eu tenho, eu quero, eu quero que você seja curado. Minha vontade, meu desejo é que você seja curado. Tocou, e ele foi curado, tá. E aqui, pessoal, aí a gente vai utilizar no processo, utilizando o processo amafólico, né, incorporando, incorporando aí, ó, o homem recebendo o toque de Jesus. Muito bem. Aí, aqui, pessoal, o toque de Jesus, a gente fez, né, a gente fez, é, Jesus desceu aqui, então, Jesus tocou, a gente fez assim, ó, virou aqui, ó, ele recebeu o toque, ó, o sinal de tocar, então, ele recebeu o toque, e eu fiz assim, ó, com uma ideia de imposição de mãos, tá, porque, normalmente, isso é utilizado, tanto hoje, como antigamente, com os apóstolos, era utilizada a imposição de mãos para a cura dos infernos. Então, Jesus toca nele, e eu coloquei isso aqui para ficar mais visual, né, que tocou nele. E aí, fala assim, que ele foi purificado, utilizei esse sinal de purificado, foi curado, e eu fiz, foi curado na hora, instantaneamente. Imediatamente, ele foi curado, olha só que legal. Então, imediatamente, ele foi curado, imediatamente, instantaneamente. Chique, pessoal, interessante, né? Agora, pessoal, eu vou passar, novamente, o vídeo, dar uma olhadinha, depois que a gente comentou e explicou esses detalhes, porque talvez pode ter passado alguma coisa, e que os comentários fica mais fácil de você absorver. Então, vou passar o vídeo, se liga, e a gente volta para a gente comentar um pouco mais aí, é, sobre esse detalhe, beleza? Beleza? Beleza! Então, fique preparado aí, aproveitando, se você não deu like, dá o like aí, nesse conteúdo chique. Vou mostrar o vídeo para vocês, e a gente volta para comentar. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto